O Universo foi criado com uma tremenda expansão. O Big Bang. Há quase 14 mil bilhões anos atrás. Desde então o Universo foi-se expandindo e hoje a sua expansão não só continua, como é acelerada. Vivemos num Universo vasto e violento, que cede o conhecimento e a imaginação humana, que é governado por firmes leis físicas que permitem a extraordinária complexidade a que chamamos de vida a surgir. Vivendo sob o céu escuro e aberto, os primeiros seres humanos estavam cientes das mudanças noturnas que aconteciam. A Lua aumentava e diminuía e meteoritos ocasionais queimavam o céu em todo o horizonte. Temos o privilégio de sermos capazes de olhar para fora e procurar as respostas a estas grandes questões da existência. Mas apesar de tudo o que aprendemos, muitas das maiores dúvidas sobre a criação e a eventual extinção do Universo permanecem sem resposta. Não é isso mesmo. Muito bem. O mês do Sunafereiro O Bocê O Bocê O Bocê O Bocê Mét Muito bem O Bocê